Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é especialmente para você que quer deixar sua casa mais linda e charmosa reaproveitando e garrafa peste na sua casa para fazer esse lindo arranjo aqui portanto se você gosta desse tipo de assunto já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica essa ideia aqui é muito prática, simples e rápida e vai deixar sua casa com o que a mais bem charmosa o melhor de tudo você pode fazer com diversas plantas diferentes, então bora para o passo a passo como vocês puderam ver a ideia é muito fácil de fazer, muito rápida de fazer e você pode fazer essa ideia aqui com várias plantas diferentes então se você gosta desse tipo de dica aí já deixa aquele like e compartilha com todo mundo que você conhece pois essa dica de hoje aqui é muito interessante, muito bacana e você vai reaproveitar algumas tralhas que possivelmente você tem na sua casa aqui eu fiz furos bem larguinhos, mais largos que a ponta do ferro de solda, que é esse equipamento que eu estou utilizando aqui olha só, repare bem que eu não estou fazendo os furos na parte inferior aqui da garrafa agora aqui na tampa a gente fez um furo bem larguinho também e olha como é que ela ficou completamente furadinha aqui também nós vamos precisar dessa outra garrafa, eu estou utilizando uma garrafa transgusta para mostrar para vocês como que é o processo aí eu vou fazer esse corte aqui, mais ou menos no meio da garrafa e eu vou utilizar um ferro de passar roupa, isso mesmo para retirar essas rebarbas aqui, ok? então eu vou fazer aqui três marcações como se fossem três divisões com espaçamento igual para a gente fazer a nossa dica então aqui agora eu vou sobrepor a garrafa verde na garrafa transparente para a gente fazer as marcações exatamente na mesma posição se você gosta desse tipo de assunto, já deixa aquele like para mim e comente o que você está achando aqui então aqui agora também eu vou ter que fazer essas marcações na parte superior também, ok? então são três marcações na parte inferior e três marcações na parte superior aqui agora cada marcação dessa vai ter dois furinhos, tá? então você pode fazer dois furinhos aí, não precisa ser muito pequenininho mas não pode ser daquele tamanho que a gente fez anteriormente não então aqui agora em cada marcaçãozinha dessa eu vou fazer nessa posição também dois furinhos aí já vai comentando aqui para mim de onde que você está assistindo aqui o vídeo do cantinho de casa pois eu vou adorar saber, eu fico conhecendo aí gente do mundo todo e fico muito feliz em saber que as minhas dicas aí estão incentivando você ou cuidar de plantinhas ou reaproveitar materiais na sua casa sabe aquele prato que você ganhou, que você acha horroroso, que estava escondido aí na sua casa ou então que você comprou e arrependeu? pois é, hoje você vai arrumar uma solução para ele, tá? lembrando que esse tipo de plástico aqui é um prato de plástico, ok? então tem que ser um prato de plástico então aquele pratinho aí horroroso que você comprou, arrependeu de comprar ou que você ganhou, que estava escondido dentro do armário aí pois você não queria nem olhar para ele, você agora vai poder utilizar aqui a gente vai utilizar aquelas presilhas a gente fez três dobrinhas aí para a gente fazer uma espécie de gancho e conseguir pescar com facilidade para prender todas essas presilhas aqui, ok? então em cada marcação dessa onde eu fiz aí os dois furinhos eu vou prender uma presilha dessa então na parte inferior aqui são três presilhas, né? e na parte superior aqui, que vai ser a parte superior na verdade, né? vou colocar também mais três presilhas repare bem, então são três na parte de baixo e são três na parte de cima também agora eu vou regular aqui para ficar mais ou menos com o mesmo diâmetro todas essas presilhas aqui em relação à garrafa pet, ok? pronto agora a gente vai tirar as rebabas, né? com a tesoura mesmo para ficar bem bonitinho bem perfeitinho tá? perfeito, né? então aqui agora eu vou retirar a tampinha e a gente vai pintar você pode pintar com a cor que você quiser aqui eu estou utilizando um spray preto fosco, ok? coloquei um material só para não fazer lambança em casa e ficou perfeitinho o nosso pratinho aí maravilhoso, daquela cor maravilhosa que você aí possivelmente não gosta, né? então a gente vai pintar ele também vai ficar da mesma cor da garrafa e aqui agora a gente vai utilizar barbante esse barbante aqui tem o comprimento de duas vezes a altura da garrafa e eu fiz com quatro fios de barbante daqui a pouco você vai entender por que eu fiz com quatro fios de barbante também então eu coloquei no fundo lá e aqui eu vou pegar uma parte da garrafa colar com fita adesiva essa parte aqui para a gente utilizar essa parte da garrafa como se fosse um funil aqui pessoal, para esse substrato aqui eu vou utilizar 50% de solo, né? de terra e 50% de fibra de coco mas se eu não tenho fibra de coco pode colocar só o solo mesmo aqui eu estou utilizando essa faquinha aqui para ajudar a introduzir esse material aqui na garrafa pet e rapidinho você vai conseguir encher a sua garrafa pet aí aqui agora eu estou na última mãozada de terra, né? e a gente acabou de encher imediatamente a gente já pode fechar aí a nossa garrafinha, né? lembrando que eu falei que você tem que fazer um furo aí um pouco grande, né? para você poder passar o barbante e aqui agora a gente vai utilizar cola quente para fixar aqui o fundo da garrafa, né? no nosso pratinho lindo, maravilhoso que possivelmente você ganhou daquela pessoa que gosta muito de você ou então você comprou num dia que você não estava muito inspirado, né? pois é aqui agora a gente vai posicionar lembrando que a gente vai colocar alinhados aquelas marcações que a gente fez nos furos do fundo com essas presilhas, tá? essas presilhas de baixo vão estar perfeitamente alinhadas com os furos inferiores aí do nosso pratinho aqui agora a gente vai utilizar um barbante, então uma cordinha de nylon mesmo para a gente passar por esses furinhos que a gente fez na parte inferior da garrafa translúcida então a gente vai utilizar três pedacinhos de barbante, tá? você pode colocar um barbante mais ou menos com um metro de comprimento e dobrar ele no meio, né? vai ficar com 50 centímetros mais ou menos de comprimento coisa mais ou menos por que, Márcio? porque você vai ter que fazer um nó e não vai ficar exatamente com 50 centímetros mas não tem problema não se ficar um pouquinho menor não tem problema nenhum tá gostando do vídeo? já deixa o like aqui pra mim e comente o que você está achando ok? então aqui agora a gente deixou os fios aqui alinhados com as presilhas, né? e agora que a mágica começa a acontecer vamos passar aí todos esses barbantes por essas presilhas e respectivamente nós vamos passar pelos furos aí no fundo do prato então a gente vai fazer isso com os três pedacinhos de barbante tá curioso pra saber onde que vai chegar essa ideia aqui? então fica até o final pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? e se você está gostando até aqui também eu peço novamente aí pra você deixar o like pois não custa nada pra você e ajuda bastante aqui o trabalho do canal do cantinho de casa então beleza perfeito, pessoal olha só como é que ficou alinhadinho, né? e agora a gente vai fazer um nó na parte aqui superior do barbante pra gente poder pendurar e afixar aí onde você deseja deixar esse arranjo aqui são restos de poda de folhas de plantas como de boia como de eripenca suculentas e várias outras então a gente vai começar a introduzir essas folhinhas aí lembrando que essas folhinhas tem um pedacinho de talo da planta, né? pra gente poder colocar nesse nosso arranjo aqui a gente vai colocar uma folhinha em cada um desses furinhos aqui lembrando que o furinho não pode ser muito pequeno pra ter facilidade de introduzir todas essas folhinhas aqui rapidinho você vai conseguir fazer, tá? não demora não como vocês puderam ver a ideia é muito fácil de fazer muito rápido de fazer e você pode fazer essa ideia aqui com várias plantas diferentes aqui, ó que você pode ver tem um pouco de alga aqui com o tempo você pode ir removendo essa alga aqui e sai com bastante facilidade a água tá transparente translúcida aqui também mas é claro que o barbante aqui, ó ele é utilizado pra irrigar aqui o nosso sistema então ele vai ficar assim mesmo, tá? e não tem problema nenhum e se você está aqui comigo até agora aqui no vídeo já deixa o like compartilha com todos seus amigos aí e deixa aqui nos comentários comentários dizendo assim eu quero pra eu saber que você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos com esse aqui pra você então aquele abração aí pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo lindo demais, né pessoal? tchau, tchau tchau